Olá, seja bem-vindo ao canal Vinhos de Bicicleta, eu sou o Sommelier Rodrigo Ferraz e hoje a gente volta com essa playlist que é a mais compartilhável de todos os tempos do canal Vinhos de Bicicleta. Primeiramente, muito obrigado aí pelo teu apoio, pelos likes, a gente tem gostado muito de fazer essa playlist pra você e hoje eu trago um roteiro que foge do lugar comum, a gente vai sair do mainstream, sabe aqueles achados que quem conhece o lugar sabe e tal? Estou aqui pra compartilhar com você esses achados, confere aí. Como eu disse, nos três episódios anteriores, a gente continua na Serra Gaúcha, um dia a gente vai sair dela, é porque realmente lá tem muita vinícola, muita coisa pra se conhecer e como esse aqui é só o quarto episódio ainda, putz, ainda tem chão aí pra gente desbravar a Serra Gaúcha antes de ir pra outras regiões do Brasil e do mundo. Mas a gente já falou aqui de Bento Gonçalves, já falamos de Flores da Cunha, fizemos um roteiro pouco tradicional também no outro episódio, que a gente foi pra três cidades diferentes, né, em um só dia. E hoje a gente não vai voltar pra Bento Gonçalves de novo, a gente vai pra longe, é lógico, é distrito de Bento, tá bom, é distrito, mas não é Bento Gonçalves. Hoje a gente vai pro distrito de Faria Lemos e a gente vai pra Tuiuti, Tuiuti, como que se pronuncia isso? Tuiuti, 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 Tuiuti. A gente vai pra Tuiuti, é isso, é isso, Tuiuti. Tuiuti, mas vamos começar, antes de ir pra Tuiuti, a gente vai pro distrito de Faria Lemos na parte da manhã. Pra você que tá hospedado ali em Bento Gonçalves, é rapidinho, como eu falei, Faria Lemos é distrito de Bento, então tá há poucos minutinhos ali do centro de Bento Gonçalves, e aí você vai começar na vinícola Dalpizol. E a vinícola Dalpizol, além de ser clássica, ela é muito bonita e por isso que eu coloquei no período da manhã, porque ela tem uma natureza muito bonita, assim. Ela é uma vinícola praticamente a céu aberto, vamos dizer assim, não a área de vinificação, mas onde ela recebe os turistas, né? Tem o Ecomuseu, que inclusive nesse Ecomuseu tem relíquias ligadas à cultura do vinho aqui no Brasil, tem safras históricas de garrafas de vinho que, assim, hoje estão longe de existir, talvez em outro lugar que não ali no Ecomuseu da Dalpizol. Quem me recebeu lá na época, infelizmente a gente perdeu o Sr. Antônio Dalpizol na pandemia, e ele que me recebeu lá da última vez que eu estive na Dalpizol, grande homem, assim, grande senhor, grande profissional e grande ser humano, sabe? Muito simpático. E aí ele estava contando a história que esse Ecomuseu quase virou lixo, porque a esposa dele falou, o que você está guardando, esse monte de garrafa aí, esse monte de abridor aí do vinho? E o homem montou um museu com as coisas que ele guardou ao longo da vida, e aí ele até decidiu formatar esse museu, justamente porque senão a esposa dele falou, ó, vou mandar isso aí tudo para o lixo, se você não achar alguma função para isso tudo que você está guardando. E é muito legal, assim, você vê ali safras de coisas que você nem imagina sendo feitos aqui no Brasil. Até no meu Instagram, quando eu estive lá, eu fiz vários stories, e deixei salvo ali nos destaques. Então, se você quiser ter um gostinho do que é esse museu ali da Dalpizol, vai lá no Instagram da Vinhos de Bicicleta e confere nos destaques. E além do museu, eles têm o vinhedo do mundo. São cerca de 400 variedades diferentes, ou seja, 400 espécies diferentes de uvas, de 35 países diferentes. Até eles fazem um vinho que é deste vinhedo, né? Só que o intuito desse vinhedo não foi, assim, para ser um vinhedo produtor, para se fazer grandes volumes de vinho, não. Na verdade, é para ser um berço, né? Um reduto das castas que a gente tem no mundo do vinho. E eles conseguiram reunir lá 400 castas diferentes nesse mesmo vinhedo, todas catalogadas ali, cada vinha escrito ali, o nome da casta e tal. É um passeio, assim, muito legal, um trabalho muito bonito desenvolvido pela Dalpizol. E ali do ladinho do vinhedo do mundo, tem a enoteca deles com safras antigas de vinhos da Dalpizol. Até quando eu estive lá, a gente foi super bem recebidos, tanto pelo senhor Antônio Dalpizol, como pelo Dirceu Escotá. E eles abriram algumas, né? O senhor Antônio permitiu ali e abriram alguns vinhos históricos da vinícola. E a gente tomou lá o Merlot 1991, safra 1991, e o Riesling 1993. Vinhos que já estavam super evoluídos. É lógico, eles não estavam no período ideal de consumo, mas é legal porque você está provando um pouquinho do tempo, né? Nesses vinhos, e os vinhos ainda estavam vivos, com acidez, né? Que isso é o que importa, né? Vinho com acidez, com frescor ainda vivos, e também com um tanino super macio, no caso do tinto, né? Para quem gosta de provar vinho antigo, né? Aqueles vinhos bem atijolados já, né? Bem acastanhados na cor, né? Lógico, com vários traços de oxidação, mas muitos aromas terciários e tal, foi uma experiência muito marcante para mim, e a gente provou com o Sr. Antônio, da própria Enoteca da Dalpisol. E foi muito, foi uma experiência, assim, para marcar aí, para a minha vida e para a minha carreira de sommelier. Agora, é lógico que esses vinhos aqui que eu provei safra 91, safra 93, não estão em linha ainda para serem comercializados na Dalpisol, mas tem alguns que estão em linha e eu recomendo bastante, eu gosto muito. A Dalpisol faz vários vinhos interessantes. Eu vou dar aqui duas dicas que eu gosto bastante, tá? O Pinot Noir Dalpisol é um Pinot Noir muito bem feito e com custo-benefício legal. Então, eu recomendo aí que você prove, que você compre garrafas lá com eles, esse é um vinho muito bacana. E aí, um vinho mais premium deles ali, um preço um pouquinho mais alto, só que muito bom, é o Enoteca, que é um tinto premium, um corte de uvas, tintas, que é muito bem feito também, o Enoteca da Dalpisol. Mas eles têm uma linha muito vasta, viu? Para quem curte, eu acho que eles têm antelota, tem até turiga nacional lá, de vinho varietal. E, assim, tenho certeza que você vai se divertir e gostar muito aí dos vinhos do Dalpisol, que é uma vinícola já clássica aqui no nosso mercado de vinhos nacional, né? É uma das, inclusive, mais antigas no quesito aí cultivo de uvas da espécie vites vinífera, né? Desde a década de 90, eles já tinham lá a vites vinífera, a uva europeia sendo cultivada no vinhedo deles. Eu acho que até antes disso já tinha alguma coisa lá. Então, muito legal aí a história dessa vinícola para você conhecer de perto. Agora a gente sai da Dalpisol, mas não sai de Farialemos. Assim, essas duas vinícolas que eu vou citar, a Dalpisol e a próxima, são muito grudadinhas. Essa próxima vinícola chama Cristófoli. É um dos meus lugares prediletos. Eu já falei isso até lá no Instagram, né? Quando eu visitei, eu falei, pô, esse cantinho aqui é muito especial. Por quê? Porque a vinícola é especial, mas as pessoas que recebem a gente lá na vinícola são ainda mais especiais, né? Cristófoli é a vinícola familiar. Quem toca ela é a Bruna, o Lorenzo e a Letícia Cristófoli. A Bruna figuraça, sempre recebe a gente lá com um sorriso no rosto, cuida principalmente da parte comercial da vinícola, né? Ela fala que na adega, ela e o pai dela, cada um fica na sua. O pai dela, principalmente, cuida do vinhedo, né? Cuida lá do cultivo de vinhas. Na adega, está o irmão dela, que é o Lorenzo, cuidando da vinificação. E ela, na parte comercial, cada um na sua, se não, vinícola familiar aqui, se não vai dar umas brigas aqui, cada um quer fazer uma coisa, mas eles regem aquela vinícola lá com maestria e assim, são vinhos muito interessantes. E o astral dessa vinícola é muito bacana. Você vai poder almoçar lá, tem um almoço ao ar livre que eles fazem lá, que é muito bacana, até fica do lado de um parreiral ali. Assim, eu me sinto muito bem, de verdade, nesse lugar. Acho que a energia ali é muito bacana. E é uma vinícola que, apesar de ser pequenininha, né? Você vai conseguir conhecer tudo ali rapidamente ali, a área de vinificação, tem o varejo ali e tem a parte do almoço, como eu falei. Só que tem uma possibilidade de passeio lá, que se você tiver tempo e quiser fazer, recomendo que eles levam você lá, eu acho que é de trator até quando a gente foi, foi de trator, lá para o topo de uma colina, onde estão os vinhedos deles. Eles construíram uma pequena estrutura lá, um deck, que tem uma vista maravilhosa para fotos. E aí, assim, vale a pena. Ah, esqueci de falar, mas é importante, as receitas do almoço que você vai comer lá são da mãe da Bruna e do Lourenço. Então, lá é família mesmo, né? No restaurante, você vai comer a comida da mãe da Bruna e do Lourenço. Quem vinificou o vinho foi o Lourenço. Quem cultivou a uva foi o pai do Lourenço e da Bruna. A Bruna que vai conduzir ali, provavelmente, essa experiência para você. Então, tudo em família. E eu acho que isso que faz desse lugar ainda mais especial. E alguns vinhos que eu recomendo ali da Cristófoli, né? Como eu recomendei também da Dalpizol, tem alguns que eu gosto bastante deles. Fazem vinhos muito bons, mas alguns aqui que me agradam bastante. Moscato de Alexandria branco deles. Tenho que provar. Uma especialidade da casa, muito bem feito. Vinho branco, da uva Moscato de Alexandria. Assim, bacana. Bacana mesmo. Rosé de Sangiovese. Esse vinho, eu provei principalmente quando eu fui lá no almoço. Ele é um vinho muito gastronômico. Então, se você for lá realmente almoçar, como eu estou indicando que você faz, almoçar lá na Vinícola, é legal provar esse Rosé de Sangiovese com a comida no almoço, que é um vinho muito bacana, muito gastronômico, rótulo bonito, cor do vinho é bonita. Assim, bacana o vinho. E aí tem... Esse aqui já é mais diferentão. O Lourenço fez uma brincadeira lá, que quando eu fui, ele nem tinha lançado ainda. A gente tomou o vinho sem rótulo, mas eu acho que agora já vai estar lançado. E se não tiver problema deles, estou jogando esse pepino aí na mão do Lourenço e da Bruna, que ele fez um Taná com maceração carbônica. Maceração carbônica, depois eu faço um vídeo explicando exatamente o que é, mas é uma técnica que traz mais a fruta, deixa o vinho mais fresco. E vinhos, geralmente, até para serem consumidos mais jovens. O Beaujolais Nouveau, famoso lá da França, usa essa técnica aí, que é a maceração carbônica. E o Lourenço fez essa técnica com a uva Taná. Então ficou um Taná, leve, fresco, frutado, muito gastronômico, que foi sensacional para harmonizar com o almoço lá. E, assim, tomara que eles tenham à venda, porque ficou muito bom. Lourenço, faz mais brincadeira aí, faz mais experiência aí, que está dando certo, cara. Esse aqui ficou muito interessante. Então, um Taná que você espera, às vezes, né? Muito tanino, muita concentração, muita estrutura. E esse aqui era um Taná leve, frutado, refrescante, ótimo para você harmonizar ali. Se bem que, quando eu fui na Cristófolio, eu comi um Ossobuco lá, que estava sinistro. E esse Taná foi muito bem. Então, recomendo aí o Ossobuco também, se tiver ainda no menu, logicamente. Agora, a gente vai, finalmente, então, sair do distrito de Faria Lemos e a gente vai para a grande Tuiuti. Agora eu falei rápido. Agora acertei. Em Tuiuti, a gente vai em outra vinícola pequena, muito agradável também, que chama Cainelli, uma vinícola familiar. E essa vinícola, ela tem também um museu, mas é muito diferente do museu que eu falei lá da Dalpizol. Eles preservaram uma casa. Eu me espantei com o nível de preservação alto dessa casa, sabe? A casa está impecável e eu tenho certeza que eles tiveram muito trabalho para manter isso tudo lá. E é uma casa típica dos primeiros colonos, dos imigrantes italianos, que foram ali povoar aquelas terras da Serra Gaúcha. E tem não só a casa preservada, como vários itens, xícaras de época, a cama, os quadros, a vitrola. Então, parece que você entra num mundo dos primeiros colonos italianos ali do Rio Grande do Sul. E, assim, vale a pena o passeio, tá? Então, assim, você já almoçou, né? Já está no período da tarde ali, é pertinho. Tuiuti fica, eu acho que é meia hora ali de carro de Farialemos. Então, é super tranquilo. E depois você consegue voltar rapidinho também para Bento Gonçalves. Fora esse museu, eles têm um deck para você fazer ali um happy hour ao ar livre, que é muito bacana também. É um deck com uma vista bonita, fica perto, assim, da estrada que você chega. Então, você fica ali curtindo, né? Tem, só veja sempre, né? Agende isso. Não chega lá sem reserva, não, né? Principalmente essas vinícolas que são menores. É sempre legal se reservar. E esse deck, eu recomendo, deve ser muito gostoso passar uma tarde lá. Eu fui lá na parte da manhã, só que eu gostaria de ter ido lá para viver esse happy hour nesse deck da Cainelli que eu achei muito bacana, assim. Um lugar que seria muito interessante de assistir o sol se pôr. Sem dúvida nenhuma. Muito interessante. E eles têm um passeio também que eu fiz quando fui para lá, que é o do Wine Tuck, que eles chamam, né? Que é um tratorzinho também que vai para os vinhedos e o senhor, que é o piloto ali do trator, é uma figuraça, assim. Figuraça, contador de história. Então, assim, também na linha da Cristófale uma vinícola que tem uma aura legal, sabe? Que te recebe bem, com um astral legal, energia bacana. E eu acho que isso conta muito aí nas viagens do vinho que a gente faz, né? De vinho, tem um lá. Assim, eles têm vários vinhos legais, têm vários tintos legais, mas tem um lá que, assim, ele é o que eu preciso falar. Que eu adorei esse vinho deles. Que é o Origem 1929 Chardonnay. 1929 não é a safra dele, não se preocupe. A linha chama Origem 1929, porque eu acho que até remonta aí a época... Não sei se é a época que a vinícola nasceu, enfim. Não sei, mas é alguma origem que aí você vai ter que perguntar novamente lá para quem for te servir esse vinho. mas é incrível. É um Chardonnay, vinho branco. Na minha opinião, foi o melhor vinho que eu provei lá com eles, tá? Eu sei, tem gente aí que prefere tinto e tal. Eu gosto muito de vinhos tintos, mas esse Chardonnay é incrível. E você tem que provar lá na Caineli. Então, pessoal, mais um roteiro aí para você. Esse de hoje foi legal, né? Esse de hoje você vai gostar de fazer. Assim, se foi legal contar isso que eu vivi lá, você vai ver como é legal de fazer esse roteiro. Se você tiver a oportunidade, faça. São três vinícolas que eu adoro, pessoalmente adoro. Adoro os vinhos e adoro como eles recebem a gente lá. São vinícolas muito coração e de qualidade muito legal dos vinhos, tá bom? Então, deixa o seu like aí se você curtiu esse roteiro. Compartilha com a galera. Esse roteiro de hoje eu acho bem legal você compartilhar com a galera porque não é um roteiro muito tradicional. Sabe quando a gente viaja e aí o pessoal fala assim ah, eu gosto de ir onde os locais vão, né? Eu gosto de descobrir alguns achados e tal. Aqui tá alguns achados. A Delfizol já é mais famosa, né? Mais clássica. Mas a Cristófoli e a Cainelli não é todo mundo que conhece não e são vinícolas que eu recomendo a visita porque são vinícolas artesanais, familiares e muito interessantes. Fazer um belíssimo trabalho. Então, é isso. Muito obrigado. Se você ainda não é inscrito nesse canal aqui tá na hora de se inscrever? Tá chegando agora? Tá chegando pelo roteiro que a gente construiu aqui pra vocês? Faça sua inscrição pra receber cada vez mais notícias fresquinhas aí do mundo dos vinhos e até o próximo episódio, né? Pra onde será? Deixa aí nos comentários pra onde você quer que a gente vá e sobre quais lugares do Brasil você quer que a gente fale dicas bacanas aí quem sabe dos locais também pra trazer aqui pro nosso querido canal Vinhos de Bicicleta pra você. Cheers! Até o próximo episódio. Vinhos de Bicicleta